Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Onde estamos? Na aniversário da Naná O que a gente vai fazer? Fecha surpresa Ela não tá bem Meu tudo, meu cadinho de amor, eu te amo, parabéns Parabéns Muitos anos de vida, eu te amo Oh minha vida, que Deus abençoe você, muitos anos de vida, gostosa, deliciosa da tia O que que eu tenho pra dizer desse pedacinho que eu vi? Amo você, meu conciência Amor, eu te amo Que Deus abençoe o senhor de caminho Onde vem, vou entrar Até Chora não Ai, tem choro Caiu um minuto Ele vai te cansado, meu amorzinho O Gilão chorou Agora não quer ir na Não, eu não Oi minha princesinha, te desejo muito feliz Muito feliz Feliz adversário, não esqueça que a gente ama muito você, viu? Desculpa Pode cobrar Ô Nayane, ele quer dizer feliz aniversário E você é uma loura bonita Maravilhosa Vai, vai, vai Naná, meu amor, feliz aniversário, te amo Um super beijo Já Nayane, papai te amo, a você, feliz aniversário, muitos anos de vida Parabéns, feliz aniversário Beijo Logo mais que dou um presente, tá sem filha Parabéns Nayane, muito feliz aniversário Obrigada por você fazer parte da minha vida E te amo muito, 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 muito Uhuuu Anny, tipo que é surpresa, tá tudo muito escuro, mas é isso aí Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora É hora, é hora Ha, ha, tri, vo, Nayane Nayane De novo, de novo, de novo AI A מ E aí Música 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 O que você achou na sua festa? Eu amei muito, muito, muito Espera aí, fala direito, vai Música 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 Música